Abraão de Vaz Conselho, já estou lhe rirando, bem rirando a audiência pública com a Comissão C, Comissão D, no Comissão F, Parlamento Nacional, Ramuto com o Ministério de Finanças, no Ministério de Saúde e a Parlamento Nacional. Governador Banco Central, nem até tem economia mono negativo por cento nem, também impactou esse fator principal rua, mas bem medidas no plano nem introduz atividade econômica, Hane Sambaibain, causa demanda agregada, mono quase negativo por cento sanulores em ida, inclui demanda agregada para setor público negativo por cento sanulores em rato, para setor doméstico mono negativo por cento rito. É incerteza e reprocessão, também informação baraca e rita, e depois estamos lá até, fulano ira com a imagem, sai da macato acontece, lhe lheu ira parte da saúde pública em relação ao Covid-19. Também, aceitar a experiência desse país, em particular, Índia, Paquistão, China agora, notícia Icos lheu, se lheu, se lheu, falei da fase segundo lockdown, E, incerteza ser rana, dificulta ira, e tem nenhuma projeção, mas, pelo menos, se ter ideado, e ter impacto ira, e tem nenhuma economia, não sai, então, ainda não, o outro cara que foi, não é, desde a terceira, a cada número de ida, nem é pior, ou nem é pior, depende do modelo de intervenção ruso-italiano. E ainda não é importante, por isso. Entretanto, Abraão de Vasconselhos informa que na inflação, o Banco Central lhe observa a pressão da inflação. A gente tem um trabalho de atividade econômica, o Banco Central lhe observa a atividade de negócio do Timor-Leste. Então, estamos nem a cidade que é dada, mas a gente tem uma ajuda, senhor deputado, que é a situação real, que é necessária. A gente tem um tempo oportuno para o governo completo, a cara que nós apresentamos, senhor deputado, para entender o impacto da inflação, para essa ideia sobre o que acontece. A parte da gestão do fundo do petróleo, a nível operacional, o risco significante, o Banco Central enfrenta, a medida que a Sira Nevema enquadra a minha gestão do risco dentro do Banco Central, então, a implicação e a gestão operacional. Ter dado a sucederção geral da estatística, a ratura aumenta e a taxa de inflação, a Ossia Timor-Leste diz mais memos nação Sira-Celuc. Celestina Teles, Lamberto da Silva, ZMN.